Não acredito que isso está acontecendo comigo. Quando completei 15 anos, eu esperava que as coisas mudassem pra mim. Mas não dessa maneira. Minha vida virou de cabeça pra baixo e nunca mais verei a minha família da mesma forma. Até agora, a minha adolescência tinha sido bastante normal, como a de qualquer garoto. Não tirava ótimas notas. Mas estava passando de ano e sempre tive o meu grupo de amigos pra me divertir. Meu humor é simples e alegre. Inclusive, fisicamente não chamam a atenção. Cabelo escuro, olhos castanhos, magro... A única coisa que costumava surpreender os outros era a idade dos meus pais. Os dois têm quase 60 anos e falta pouco pra se aposentarem. Eles me tiveram quando eram mais velhos e é claro que chamava a atenção quando tinham reuniões dos pais na escola. Parecia que eu tinha ido com os meus avós. Não era um problema pra mim, além de saber que eu certamente tinha sido o resultado de um acidente. Uma louca noite de paixão. Mas eu não me importei. Os meus pais me amavam e eu me dava bem com eles. De fato, ser o mais novo da família tinha suas vantagens. Ah, é verdade. Eu também tenho dois irmãos mais velhos. Menina e menino. Claro, eles são bastante velhos, mas isso não me distanciou deles. Pelo contrário. Eles sempre me trataram como alguém da idade deles. Mais velho do que eu era. E isso, com o tempo, me fez ficar mais maduro e ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu tenho um relacionamento especial com a minha irmã em particular. Apesar da diferença de quase 16 anos, geralmente fazemos muitos planos juntos. Como ir ao cinema, passar o fim de semana fora. E eu até aproveito o fato de que ela assume a responsabilidade pra me deixar ir a shows. Mas é que ela também gosta da minha companhia. Às vezes deixa de ficar com as suas amigas por mim. Eu também tento fazer ela se divertir, porque ela precisa. Ela está se preparando pra entrar em um cargo público e ultimamente ela anda meio nervosa. Ela passa horas trancada estudando e fica agoniada, pensando que anos de esforço serão realizados em um único exame. Mas, sendo a minha irmã, tenho certeza de que ela será capaz. Nós dois somos igualmente inteligentes. Na verdade, eu não tinha notado o quanto éramos parecidos. Até o meu aniversário de 15 anos. Eu ia fazer uma festa com os meus amigos, mas os meus pais insistiram em fazer uma refeição especial em família também. Além dos presentes, a minha irmã me prometeu uma grande surpresa. Seria algo ótimo. Ela é muito boa com essas coisas. Quando ela terminou de comer, soltou a bomba. Havia provocado as oposições. E não somente tinha um novo emprego, como se tornaria independente em seu próprio apartamento. Naquele momento, eu a invejava muito. Mas me consolava pensando nas escapadas que eu poderia fazer ao poder dormir na casa dela. Enquanto pensava, até ela me dizer que eu iria morar com ela. Mas meus pais iriam permitir isso? Então veio a frase que mudaria o meu mundo. Completamente. Porque eu sou a sua mãe. Estava completamente atordoado. A reação normal teria sido não acreditar. Mas algo dentro de mim me dizia que era verdade. Como se eu já suspeitasse. Depois vieram as explicações. Uma conversa que durou uma eternidade. Eu só gesticulava. Ainda atordoado pelo golpe. Ela tentou explicar as suas razões por ter escondido isso por todo esse tempo. Para proteger ela e eu das fofocas e a rejeição dos outros. E poder ter uma vida normal. E que agora, finalmente, começaríamos um novo caminho juntos. Sem mais segredos. E eu olhei para os meus pais, que de repente se tornaram os meus avós. E na minha cabeça, eu apenas pensei em como eu iria explicar isso para os outros. E se isso seria realmente melhor. No final, ela ficou em silêncio, esperando a minha resposta. Quando eu consegui articular uma palavra, simplesmente disse Não se preocupe, mãe. Tudo sairá bem. Minha vida é complicada. Se sua vida também é complicada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O nosso porquinho estará esperando por você com histórias novas e suculentas.